Música Fala meus queridos amigos, tudo bem com você? Aqui é o José Nilson Rodrigues do site Busão de Natal e hoje eu vou falar sobre a história do Volkswagen na frota da Guanabara, empresa de transporte coletivo. A Volkswagen passou a visar o mercado de chassis para ônibus em abril de 1993. Atualmente, ela produz chassis para ônibus de 5 a 26 toneladas, sendo a maioria movida por motores da marca MAN. Na Guanabara, empresa de transporte coletivo, permissionária do transporte de passageiros urbano e metropolitano do Rio Grande do Norte, os primeiros veículos da marca chegaram em 1999. Um lote composto por 20 unidades, sendo ônibus e micro-ônibus. Os micro-ônibus eram da Marco Polo, Sênio GV. Esses veículos eram montados na plataforma modelo 8-140 OC. Já os ônibus vieram na carroceria Comil e Svelto e Buscar Urbanos, todos montados na plataforma 16-210 OC. Os Buscar eram 6 unidades, sendo eles 1013, 1044, 1094, 1095, 1097 e 1100. Somente os carros 1013 e 1044 permaneceram na frota da Guanabara até o ano de 2012. Os demais Buscar Urbanos VW, em 2003 para 2004, foram remanejados para a frota da empresa Expresso Oceano e receberam os prefixos 509, 510, 515 e 517. Rodaram com uma pintura da Guanabara com o nome Oceano em Azul, inaugurando a linha 134, que fazia o itinerário Ceará-Mirinatal via Ribeira. Em 2008, alguns desses veículos foram reformados e ganharam o novo padrão visual da empresa adotado na época, onde o branco predominava e o azul permanecia somente nos para-choques. Após a reforma, os mesmos saíram das linhas de Ceará-Mirin e foram fixar em Santa Rita, onde operaram por um bom tempo a linha 160, até meados do ano de 2011, com a chegada dos Caio Foy Super 2 e dos Neobus Spectrum City. Já os Comilz e Zeltos eram 10 unidades, sendo eles o 1197, 1228, 1229, 1230, 1231, 1232, 1233, 1234, 1235 e o 1236. Todos eles foram desativados em 2012. Os Marco Polo Senior GV eram 4 unidades, sendo eles 1237, 1238, 1239 e 1240. Apesar de ter chegado com uma pintura comemorativa dos 400 anos da cidade natal, sob o projeto Ligeirinho, esses ônibus ganharam o padrão visual da Guanabara e rodaram até o ano de 2004 com a chegada dos Marco Polo Turino 99. A segunda compra de veículos Volkswagen aconteceu em 2008, quando a empresa tinha um plano de renovação de frota extraordinária. Na época, a empresa queria tirar de circulação cerca de 60 veículos do modelo Caio Alpha. Naquele tempo, a empresa testou a tecnologia V-Tronic e um dos veículos Test Drive circulou por alguns dias na linha 77, que atualmente faz o itinerário Parque dos Coqueiros Mirasol. O veículo era um Comilz e Zeltos versão 2008, montado sobre o chassi Volkswagen 17230 EOD V-Tronic. A empresa não se agradou com a tecnologia. Entretanto, realizou uma compra de 7 unidades, sendo dois deles do tipo padrão, montados no chassi 17230 EOD, modelo Caio Induscar Apache S22. Foram eles 1341 e 1342. Os outros 5 eram veículos do tipo mid, montados no chassi 15190 EOD, modelo Caio Induscar Foz Super 1. Foram eles 1336, 1337, 1338, 1339 e o 1340. Os veículos pós Super 1 rodaram até meados de novembro de 2015. Já o Apache S22 rodaram até janeiro de 2016. De lá para cá, a empresa não realizou nenhuma compra de ônibus com um chassi Volkswagen, mantendo sua frota atual 100% Mercedes-Benz. É isso aí galera, eu espero que vocês tenham gostado, o vídeo é curto, mas traz uma história simbólica da empresa Guanabara. No caso da relação da Guanabara com o chassi Volkswagen, de uma forma bem resumida, simples e direto. Espero que tenham gostado e qualquer outra novidade você já sabe, é o www.busaodenatal.com. Um forte abraço e até o próximo vídeo.